E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leipziguinza, mais um vídeo. E galera, é o seguinte, mano, às 9h15, eu vou estar no servidor aí da Leipzig, beleza? E eu vou divulgar o servidor, normalmente, no Twitter. Então, se vocês não me seguem no Twitter, você que é inscrito novo e não me segue no Twitter, eu recomendo que vocês me sigam, porque eu vou estar divulgando aqui o servo onde eu vou entrar, beleza? Então é isso, nós vamos jogar um pouco, nós vamos se descontrair, porque hoje é sábado e vamos se divertir, né galera? Então, eu também não quero fazer, então vamos lá jogar, né? Beleza? Então, vem aqui e também, se vocês entrarem aqui, galera, vocês curtam, por favor, curtam esse aqui, o servidor fixado, beleza? E o Twitter, beleza? Porque é isso, vocês vão me ajudar bastante. Então, vem aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí. E vocês vêm aqui no meu Twitter e me ensinam que às 9h15 eu vou soltar o servidor onde eu vou entrar, beleza? E vocês entram junto, tiram o print e vamos jogar, beleza? Se tiver lag, tem, se não tiver, não tem, porque ele é sg muito bugadinho, mas vamos aí, né? Até não lançar Sky Wars, vamos se contestar com o sg mesmo, beleza? Então, é isso e eu espero lá às 9h15 e aqui também no meu Twitter, beleza? Então, é isso, valeu, falou, me sigam no Twitter e é nóis!